Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan O negócio é o seguinte, ele acabou de sair aqui Todos os desafios da terceira semana De Fortnite, eu vou mostrar pra vocês Onde dançar no guindaste, no Ricket Rig Que saiu aí, vamos lá? É que eu tô lendo aqui em inglês, vamos jogar aqui no modo esquadrão E eu vou mostrar pra vocês Enquanto o ônibus tá decolando, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais É isso aí, e quando o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem, muito bem Decolamos aqui, e eu vou mostrar pra vocês Onde nós vamos dançar em cima do guindaste É bem fácil Quer dizer, na verdade, é bem ridículo, né Vou mostrar pra vocês aqui Nós vamos lá, nós vamos cair aqui na fortilha O guindaste fica ali, tá por ali Legfix, tá por ali na fortilha Tá lá, daqui já dá pra ver Olha lá o guindaste lá Tá aqui o guindaste Deixa eu ver esse aqui É que eu não sei marcar exatamente onde ele tá Ele tá aqui, ó É onde sobrou O único último guindaste que sobrou aqui Nós vamos cair ali Ele tá perto da fortilha, mas não tá na fortilha não Então vamos lá Você vai cair aqui, ó Vou dar a coordenada assim que a gente chega lá Pera aí, pera aí É o único guindaste que sobrou aqui Dessas estruturas todas E a água secou mesmo, hein, galera Olha aí, eu tô vendo aqui, ó A água tá secando Tá secando lá O barco já tá dando pra ver o barco todo, ó Será que ele vai descer? Então você vai vir aqui nessa coordenada, ó Coordenada C8 C8 Você vai lá no C8 E vai cair em cima do guindaste Não precisa cair, né Você pode também simplesmente Montar a sua estrutura e ir até lá Você vai vir aqui Pronto, você vai vir aqui, ó Pode fazer a sua dancinha Pronto, você vai conseguir cumprir o seu desafio Tá aqui perto do motel, ó Então é isso aí Fiz aqui só pra tirar a thumb Olha a thumb aí, que show Ficou uma thumb bonita, né Então é isso, galera Tá aí Se o vídeo te ajudou, deixa seu like Já se inscreve no canal E não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais Foi um vídeo rapidinho Só pra te ajudar a cumprir esse desafio Tá aí, desafio cumprido E agradeço muito Sou o Jens Tamo junto Compartilha com os amigos Valeu, um abraço Eu fui